E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores Gares Perdidos, trazendo mais um vídeo para vocês. Como vocês sabem, estou aqui no Cemitério da Paz, ele fica localizado aqui na cidade de São Paulo. Esse cemitério foi inaugurado em 1965, sendo o primeiro cemitério jardim e também conhecido muito por cemitério dos protestantes. E hoje eu vou estar querendo mostrar para vocês a sepultura do Marcelo Fromis, que foi um músico, um guitarrista da banda Titãs. Então bora para o vídeo aí. Eu já cheguei a fazer vários vídeos desse cemitério. É um cemitério muito bonito, com muitas flores, muitos pássaros. Não é bem... não parece de jeito nenhum cemitério, né? Olhando assim, parece mesmo um parque, né? Bem bacana, né? Ele já está próximo, nós já estamos próximo aqui. A próxima quadra já é a dele. Olha aqui, ó. Quadra 91. E aí o... O jazido dele é o... É o próximo, ó. É o número 2, ó. Esse daqui, ó. É o jazido dele, o número 2. Olha aqui, ó. Marcelo Fromis, nascimento dia 3 do 12, de 1961. Ele faleceu dia 13 do 6 de 2001. Antes de contar um pouco a história dele, galera, eu vou dar um 360, como eu sempre faço. Muito bonito, né, galera, o lugar, né? E aqui está, galera, o sepultado Marcelo Fromis, né? Que foi um músico brasileiro, guitarrista, né? Da banda pop rock, dos titãs, né? E ele nasceu em São Paulo, galera. Como eu falei, em 1961. E aí começou a estudar violão. Na adolescência, com 15 anos de idade. E logo se tornou guitarrista. Deu um trio chamado Mamão, formado no colégio. A equipe onde ele estudava, né? Junto com outros dois futuros, Titãs Brancos Melo e Tony Belotto. Aí em 1982, ele se juntou com Nando Reis, Armando, Paulo, Sérgio Brito, né? Ciro, André. Aí formaram a banda do Titãs do Lele. Que em 1984, com o nome Apenas Titãs. Que aí lançaram o seu primeiro disco, né? Que foi um sucesso. E sobre sua morte, galera. Marcelo Fromis, no dia 11 de junho de 2001. Ele foi atingido, né? Foi atropelado por um motoqueiro. Ele atravessava uma avenida muito famosa aqui em São Paulo. Chama Avenida Europa. E esse motoqueiro atingiu ele. Né? Atropelou, né? Ele. E esse motoqueiro prestou socorro. Mas quando chegou o resgate, acabou fugindo, né? O Marcelo foi levado para o hospital, né? Ele ficou internado no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E o caso dele foi bem sério. Além dos hematomas, né? Que ele teve pelo corpo. Ele teve um traumatismo crâniano. Ele chegou a passar por uma cirurgia. Que chegou a durar quatro horas. E não aguentou, né? Ele acabou ficando em coma. Veio a falecer, né? Com 39 anos de idade. Mas é isso, galera. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Foi pedido muito de vocês. Para mim está mostrando onde foi sepultado. O Marcelo Fromis. E no link desse vídeo eu sempre vou deixar. Sobre o cemitério. Sobre a história do Marcelo. E os links das minhas redes sociais também. E até o próximo vídeo. E de novo vídeo. A Israelis de novo realities per notably próxima。 E de novo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.